Diga-diga-diga Diga-diga Diga-diga Por ali que tá esperando nós, tá aí, por ali de nossa Aí, porra, se todo dia a gente jogar assim 10 horinha, quem sabe daqui 10 anos a gente não chega lá É, será que... Ô, vamo no churrasqueiro e cozinha Tô brincando aqui, eu tô fome Tá... memes, pessoal Memes Memes, fans of faces Ô, na moral Eu acho legal que o maluco tem criatividade Olha os locais lá, quarto, quarto Os dois não é igual É, mas se são dois quartos Vai colocar quarto, outro quarto Não, tem que colocar quarto das crianças, quarto casal Quarto da puta que o pariu É, você tá com fome mesmo, né, Todd? Eu tô com fome mesmo, não é possível Não pode ser isso, tá maluco Então, ó, só diga uma coisa Eu tô de caveira, mas não conheço o mapa, não Mas o roaming aqui é mais É, é facinho de fazer Ô, Patrick, você acha que ia ser muito vergonhoso colocar uma câmera de teclado e mouse? Ah, seria Seria, né, mano? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho até posicionado, mas eu tenho vergonha É, parece que você usa essa câmera, você joga... Só de assistir, parece que você joga mil vezes melhor, mano Parece ser muito mais profissional Você pode ser ruim, mas só de você ter essa câmera na live O cara já olha e fala, caralho, olha esse maluco É, vamos ficar filmando a mão, né Não é detalhe, né, como se... Como se filmar a mão ajudasse pra... Ah, não, caralho, mas eu filmo a mão aqui, ó É, então, mas o que me dá mais vergonha É, é porque os caras que fazem isso são de teclado em pé É, o meu teclado é horizontal É, o meu também, fio, ó, mamãe Põe a mira aqui, ó, pra te focar Ah, não sei o que, tem aí Reforça, né Ó, tem que reforçar aqui também Vai sobrar um reforço aqui Eu fazia isso de câmera no CS lá Pra o pessoal entender a movimentação do Acoma E com o Sun, que é que não se perde Qual o seu operador preferido? Mano, de ataque Blackbird e de defesa... De defesa é a Mei, mano E ou a D.Va De defesa D.Va é top, hein, mano Nossa, durava jogar com a D.Va, velho Eu gostava muito de jogar de D.Va Mas de defesa, não sei, mano De defesa eu tô meio perdidão Tô me ouvindo ou não? Sim, agora tem Agora estamos Tem drones, pulando Pra gente pegar pelo pé, Patinho Nessa medo aqui Vou botar um choquinho pra não quebrar aí na Na Ibanete É, o meu medo aqui na verdade é esse corredor aqui, ó Mas alguém fica aqui atrás Eu tô geixas Eu tô tamborzinho Tem cara aqui já em geixas Ih, abriu Quebraram o drone Tem geixas Tem geixas? Peguei o termite Tem janela de geixas tem aqui Tem tudo cheio Ah, abriu Caralho Eu matei o termite colocando o clima na janela Não sei se ela ativou ou não Não, eu tô correndo porque o jacal me tracou Tem Eu só tinha visto o termite aqui Tô levando praia aqui Tem, tem alguém na porta Matei um Se o jacal me tracar Se o jacal me tracar e eu usar a skill ele consegue me ver? Sim Sim, normal Ai, contou a flamor velho Sabia, mano Mas ele tava ali, Odris? Tem na janela aqui Não, eu tinha matado ele Tem Tem Só que eu não Tem Eu achei que não tinha dado tempo de contato Matei Agora mesmo Boa Esquerre Esquerre É na janela Ah, era direita Nossa, também que eu não... Olha a janela Ele tá na janela da B pra direita Pode dar a volta e sair na porta da A Ah, ele tá aberto Tá aí, tá na janela da B, na janela da B Circulou, veio guechas Peguei um drone Cujo ele tava assinando Ele tá guecha, ele tá guecha Ele pode avançar pelo tambor, hein A janela da tambor tá aberta Tá, tem câmera do tambor lá, ó Todinho vai tomar É A janela da tambor mesmo Entrega não, gente Entrega não Tá meia vida, meia life A janela da tambor, se ele avançar o tambor eu tenho visão Precisa dar a cara não, não faça isso É, eu só vou dar a cara quando tiver certeza onde ele tá Eu não vou entrar nessa treta sem saber onde cara tá, não Ó, tá no tambor, tá no tambor Não avança o corredor ainda, vai quebrar a câmera ali Mas tô vendo ele ainda Eu tenho a visão aqui, ó Tá, não marca não, tá tranquilo Se ele entrar ele morre Ele tá parado ali Tem pé nosso, Malfaxo Tem pé nosso Tá dentro do tambor ainda Ele tá sendo atido, não Ele vai, ele saiu, acho que ele vai pelo guechas Guechas Ele saiu, ele saiu do tambor, ele saiu do tambor Tá aqui, guechas de novo Ah, me pegou, caralho, o maluco joga muito, tira a cara, véi Boa Jogou pra caralho agora Caralho, o maluco joga muito, velho Caralho, mano, eu queria muito ver ali aqui o campo Deu pra ver ele jogando fino ali, mano É, é burrão, mas jogou muito, mano O maluco, eu nem vi, velho Ele piscou na minha câmera mesmo Não, mano, mas foi muito bugado, velho Eu tenho certeza que o Thermite cancelou a animação dele de colocar a Claymore Que eu matei ele, ele tava colocando a Claymore Aí pra mim ele não chegou a colocar Mas eu pulei a janela e morri pra uma Claymore invisível Então buguei Clamer invisível? Uhum Porque pra mim eu matei ele antes de fazer a animação da Claymore no chão É, na próxima vez a dúvida você não entra Vamo lá, queridos, o Bronze é o Diamante, não pode parar, foco É Tá falando que me falta ódio no chão Ainda Precisa jogar com mais ódio no coração Falta o famoso cold blooded, né mano É Ah, tá faltando a mira blooded Isso aí na top, mano, só não apareceu os que streak Meu Deus Cold blooded Cold blooded? God's well Cold blooded Cold blooded Cold blooded Cold blooded É Gations também, né? Provavelmente Deve ser Se os caras forem top do top do... 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 do Lab, né? É Fique alerta, se eu truque no caso É Gations e... tem cast Eu vou... Ih, rapaz que o K-Pop matou eu ali Deixei o drone e tombou, hein Ó, foi... foi... Passou uma mira lá pro... uma mira não Uma caveira lá pro outro lado, hein mano É, caveira passou pelo tambor Pera, minha drone 10 segundos pra interção Ela tá por aí, ô... tadinho Tá Falta 5 segundos Acho que ela vai marotar, velho É... vamos tentar abrir... abrir aquela salinha de plantas lá Vocês sabem? Qualquer É Vocês que matam, mano Tô conseguindo matar ninguém, você acha que eu vou dar calma? Marotada, cuidado Ó, tá saindo embaixo da esquerda aqui o Legend Você derrubou o desativador Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora Mas farei cooperante Ih, rapaz Ih, rapaz Falei Filha da puta Pegou? Boa Ó, eu não entrei porque a outra tá rodando ali procurando nós Vai, Delice, já pode abrir essa parede aqui, ó Aí eu odeio esses buraquinhos, vai Aí eu odeio esses buraquinhos, vai Tá ali atrás, eu vi Boa Boa Tranquilidade Granada, flecha e nenes Põe a partir de mais história Um inimigo restante Botei mais um Caraca Tá comigo, gafina Você ataca comigo, tá no... dando bom meio ali na... Tá morto. Nossa senhora, mano. Eles eliminaram as forças inimigas. Nice, boys! Caralho, estamos jogando coordenadinho. Tá bonito de ver, mano. Tá maluco. Tô errando bala pra caralho. Tô sentindo um idiota. Você tá me ouvindo? Tamo. Ó, tá. Meu choro. Tamo. Eu vou ser desesperado aí. Nunca vi. Nossa, mano. Tô muito zoado, velho. Ai, do que que eu vou? Vou de maestrão aqui, mano. Joguei nesse spot, a gente precisava da caveira do Toddinho, velho. Olha, meu SST pilatão, velho. Não carregou nada, mano. Não tem uma logo, não tem um boneco. Aí é bom, hein. Ih, cara. Todd vai cair de caveira, quer ver? Ele vai cair de Tachanka. Ah, Clash. Não, do céu. Galera, um a menos aí, hein. Last one. Vai fazer home-in de clash, tá? Leonardo, muito obrigado, mano. Obrigado mesmo. Tamo junto. Se ele achar alguém, ele bota o segundo na frente. Não, ele pode ficar numa porta mesmo. Valeu o Murilo pelas 50. Vocês são incríveis. Incríveis. Sério. Sério. Vocês são tops. Tops. Hoje foi a semana do ano. Vai ter live pra cacete. Eu espero vocês aqui, hein, mano. Valeu pela força aí. Ele aguenta C4 também. Eu quero agradecer também o Marcos que compartilhou. Felipe Tadeu, Nateri e Silva. Marcos Vinicius. Ah, não faz sentido, né? Não tem C4 no ataque. Vocês são tops. Psss. É, isso aí que eu ia falar pra você. Ainda não, Alan Souza. Será que semana rola? Não, já. Eu falei, já. Ainda da localização das bombas. Queria comentar aí pra você não se sentir envergonhado. Oh, fecha esse fundilho aqui. Porque nem insuportável. Eu não falo que suas camas... Suas camas são fundamentais, velho. Oh, eu podia estar assistindo um vídeo meu. Na época eu jogava bem ainda. Você já jogou bem? Caralho. Na época eu jogava bem. Essa época você jogou com a gente? Não, não. Tá jogando sozinho. Vocês me deixaram. Entendi. Entendi. Meu amigo. Capunga carequinha. Vambora. Não fazia que eu coloquei os marcos aqui. Decarregar. Mas, é o meu caminho e eu vou. Ah, beleza, gente. Gente, precisa fortificar aqui dentro. Nossa, fui bem aqui. Nossa. Oh, faltou uma força aqui, gente. Reforça aqui, ó. Urgente, urgente. Aonde, onde, onde? A gente tá pingado ali, tem dois pingados. Cheguei, cheguei. Esqueci das cenas. Ah, beleza. Melhor Valk, BR. Nunca devirei. Vou usar a cama. Ó, o rapel aqui. Marchar. Entrou embaixo. Pô, o escudo da Clash podia dar choque nas paradas. Tipo, nas paredes, nos arames. Ia ser maneiro. Seria legal, mano. Tem escudo aqui, mano. Só que aí seria OP pra quem matar mais também, né? É, é verdade. Os caras subiram escadas já, viu? Qual escada? Do bombe? É, tá aqui, ó. Tem um montanha na minha frente, no fax. Vou pular. Vou pular nas costas. Vai, queima. Fora. Tem uma montanha na minha frente em Edron. Ah, não. Vara aqui. Vara montanha aqui, ó. Vara no pingue. Vara, vara. Aí, pô. Vara ele do outro lado. Tá morto. Boa. Pega a C4 de volta aí, Fonax. Nossa, o fax vai explodir assim. Protegite. Protegite. Tá na janela aí, todinho? Caralho, velho. Agora vazou meu hack, mano. É aqui, na janela. Na janela aqui. Ai, caralho. Esse maluco muito bom. Ah, me esperou. Meia vida, Twitch, embaixo. Tô de jeito, no fax. Tô de jeito, embaixo aí. Ah, emocionei. Tem um Black B de em cima. Black B de em cima, deitada. Mais pra direita. É bem no cantinho da direita aí. Mais pra direita aí. Tá no chão? Ela tá aqui ainda, será? Não sei. Ele matou aí mesmo. Morre não, Fonax. Que meu boneco é inútil. Tem outro cara lá também, mano. Não, mas eu sou inútil, velho. Olha, eu consigo ver se ele... Ó, tá na janela da A, na janela da A. Não é, é o Black B. Black B está meado, Black B está meado. Não precisa morrer à toa. Aí, ó. Todinho, ele tá na outra janela. Não dá pra entregar pra esse maluco de volta. Deu a volta, foi pro outro lado. Ele tá exatamente onde eu pinguei ali. Tá procurando a câmera. Não marca de novo, não. Cara, tem muito lugar pros caras me... Ó, dando a cara na janela da B. Lá no fundo. Eu acho que ele tá... Da B? S.W. Cuidado, Todinho. Eu acho que tá S.W aí pro C. Fica ligeiro. Ó, da janela da B. Tá na janela da B. Cuidado. Não, eu tô parado aqui, mano. Tá, mas cuidado pra ele não te varar num drone aí. Não, mas que vara, vara? Não sei, eu não tô ganhando pra você não. Gente, ganha no tempo. Ó, entrou, entrou B, entrou B, entrou B, entrou B. Entrou B. Boa, tá no B. Boa. O outro tá embaixo, eu tropei ele. Ó, tu subindo, tu subindo escada. Não tô de jeito na frente aí, Nufax. Aí vai, Nufax. Vai, Nufax, vai, vai, vai. Boa, Nufax. Aê, mano. Finalmente bateu alguém. Jogou fino, boa. Boa, Nufax, no cox, velho. Nossa, o Nufax, só no cofrinho, guardou as balas na poupança . Nossa, mano. Tá um pouco nervoso, fi. Cadê o cold blooded? Beleza, perguntei. Pupou o áudio da clash. É, pra mim também ficou assim, pra mim também ficou assim, velho. Caralho, eu nunca fui comprar esses SSD, né mano? É por isso que ele tava 9,90 velho 9,90 Paga 30 pila nessas ideias aí, mano MP, meus vídeos antigos ainda não tão tão outdated, tá ligado? Mas o que eu daria é, velho, que joga que nem louco É, pra... TC de onde? Pra você aprender os mapas, a primeira coisa é jogar sem pensar em nada, só em conhecer os mapas, depois você foca nas duas coisas Eu jogo com 1.200 de DPI, eu ando Melhorar, pegar pontos e tal, arrastar bastante conteúdo, né, de engenheiro tem um canal Faz sempre o jogo, não faz, você pode comprar um mouse bom, assim, também Não, eu jogo com 1.600 Porra! 1.600, mano? 1.600 de DPI, é sério? Caralho! Eu uso 800, velho Eu uso 400, mano Cara, eu não consigo, mano, jogar com tão baixo assim É costume, é costume Não, mas a parada é o jeito que você movimenta o braço, mano Tipo, se eu baixar minha sensibilidade, eu não consigo jogar, mano Eu fico com os movimentos limitados, porque eu... Eu mexo só o pulso, eu não mexo o braço inteiro Então, mas você se acostuma, na época que eu comecei a jogar o CSGO, eu usava 1.600 de DPI e 3 de Sense Vai marotar na... Falta uns 5 segundos Vai marotar na Geish ali, hein? E eu caí pra 800 de DPI e 1 de Sense no CS Cuidado! Eu usava muita Sense E desativa Tá, tem que baixar Eu vou ver se eu vou mudar meu setup de posição, pra ver se eu consigo abrir espaço Tem caveira de novo? Não vi, mano Acho que sim Peguei já, na cagada, mas peguei Sei lá se era Mano, a gente vai pegar ali em cima, como é que é? É, alguém me marcou no tambor Boa, patife Você deve recuperar o desativador O desativador foi protegido novamente Tô entrando marotar que nem doido eles Ô, por que que eu... Ah, eu ia falar é Fuse O desativador está seguro agora Vou ativar Aqui, alguém que eu não sei quem é Da defuse, da defuse, da defuse Dropa, dropa, dropa Tava corredor do tambor Tava corredor do tambor Que ele tava Não, meu deus É? Diffuse, defuse, defuse Tu é o defuse Tu é o defuse Tu é o defuse O desativador foi recuperado Entra, entra o planta na B ali, velho É, eu vou cagar Peguei Falei, tava corredor do tambor Peguei Ele tá parado mano, parece um bot Deixa eu ver Eu sei como ele não me viu, mano Olha aí Ele tá mirado Ele tá mirado um bonequinho ali, ó Ele me escutou perto da parede Tamo lá, garoto Nufaxo sabe jogando rainbow? Olha aí, mano Nufaxo sabe fazer avião Sabe construir maquininha Não precisa jogar rainbow, velho É multiuso, mano Hehe